A todos vocês que estão ganhando maravilhosos Essa é uma recada aí de tudo de vocês também, né? Vamos lá, mano Santos É o seguinte É uma história lá demais Deixar os rios pra quem tem que ter Porque não é vivo pra você A sorrisição pra mim já tornou patrão E vai, por quê? De beijo na minha Vai ser só minha Vai ser só minha Vai ser, é sério, você vai Vai ser só minha Vai ser só minha Vai ser só minha Vai saber o plano não sai Não encontra onde vai Sem contar onde eu foi V11000 Vai ser só minha 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 Vai ser só você valendo o tempo Vai ser só minha 若 por eu te chamar com quem iria te mas eu, 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 eu eu, 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 eu Vem que sento, vem com que te V 발ionaingtverga, porém Eige assim que recolhar traz novo passo atuo passo E está visto assim no checo ref preciso contigo e preocupar uma GBV lá, um de gar пока só lucro Um, outro, 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 outro... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Muito obrigado, muito obrigado! Vamos lá aqui, bro! Vamos dançar, vamos dançar, irmão! Não é legal vocês dançam com a gente aí, molecada, vamos aí? É assim, a primeira vez é aquela dança, vai! Tchau, 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 tchau! Todo mundo cansa! Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL